O vídeo que você vai ver a partir de agora foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e diretor aqui da Rural Business, com apoio de toda a equipe de pecuária. Você liga a TV, acessa a internet e não cansa de ver notícias como essas. E mais uma questão para você pensar. Já reparou que, para boa parte da imprensa brasileira, o fogo provocado pela seca lá nos Estados Unidos é incêndio? Mas aqui no Brasil é queimada? Se já entendeu que essa é mais uma manobra sensacionalista, o vídeo que vai ver a partir de agora foi feito para você. Com certeza você tem acompanhado o grave cenário que parte dos produtores e a população que habita o Pantanal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul estão vivendo devido à forte seca, não é? Mas você saberia dizer o que realmente está acontecendo nessa região classificada como a maior planície inundável do mundo, que concentra um importante rebanho de bovinos e que tem ciclos de cheia e de seca tão comuns e inerentes à região, desde que esse planeta existe? Pois bem, diferentemente do passado, nos últimos 10 meses tivemos um grande descompasso no fluxo normal das chuvas, o que em português, claro, significa que a seca foi muito mais forte, a maior dos últimos 40 anos. E aqui cabe um destaque importante, que 40 anos atrás, ou seja, lá em 1980, foram registrados seca e incêndios ainda mais fortes naquela região. Mas voltando à realidade atual, em março deste ano, pesquisadores da Embrapa Pantanal já alertavam para as condições ruins de precipitação no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que com seus 64.722 quilômetros quadrados de área, ocupa 34,4% de todo o bioma pantanal, que tem área total de 187.818 quilômetros quadrados. De acordo com esses pesquisadores, o período de novembro a março é historicamente o que concentra o maior volume de chuvas, com média de 810 milímetros. Mas, entre novembro de 2019 e 12 de março de 2020, choveu apenas 350 milímetros, 43% abaixo da média. E esse déficit não foi compensado nos meses seguintes, que tradicionalmente são os mais secos. Portanto, os riscos de incêndio na região iriam aumentar, e muito, e foi exatamente o que aconteceu. Com esse cenário de baixo estoque de água no solo, a vegetação pantaneira disponibilizou grande volume de matéria orgânica seca, boa parte tradicionalmente consumida pelos bovinos, que estão presentes no Pantanal desde o período colonial, e que só na região de Corumbá somam perto de 2 milhões de cabeças. Com a sobra maior de material seco nas pastagens, os incêndios se multiplicaram, e devido a estiagem extrema, o fogo consumiu 1 milhão 291 mil hectares no Pantanal, sendo 704 mil no Mato Grosso do Sul e 583 mil hectares no Mato Grosso, representando 7,7 e 12% do bioma, respectivamente, de cada estado. Mas o que não está sendo divulgado por aquela parte da imprensa brasileira que só toca notícia contra o Brasil? Pois bem, o que ninguém te conta é que na região pantaneira se costuma dizer que o boi é um bombeiro. Não, você não ouviu errado, não. No Pantanal, o boi atua como bombeiro. Eu vou explicar. É que em épocas como essa, no ciclo da seca, onde o risco de incêndio é grande, o boi salva parte do Pantanal. E este ano foi justamente o que aconteceu. O boi bombeiro entrou em ação. É que os grandes incêndios de 2020, mais uma vez, se concentraram, principalmente em regiões com baixa densidade de gado, ou com estrutura de vegetação pouco usada para pastejo, com plantas mais lenhosas e fibrosas. Portanto, nas áreas onde o pastejo é mais intenso, a barreira contra o fogo acontece justamente por conta do grande volume de gado, o que revela de maneira muito clara a importância do manejo sustentável da pecuária para a conservação do Pantanal. Mas o que é que aquela turma que se diz por aí na mídia, ou que diz por aí na mídia, que na Califórnia a seca é incêndio, enquanto que aqui no Brasil é queimada. O que eles também não contaram para você? O que esse pessoal não te falou é que a região precisa de incentivo. Você já pensou aí no terror que passa um pantaneiro ao ver todas as suas benfeitorias, como casa, alojamento de animais, cercas e mangueiros em regiões com pouca densidade de gado? E pior, será que sem apoio financeiro não está sendo incentivado um êxodo do rebanho pantaneiro para outras regiões? O que sabemos de concreto é que uma boa parte do gado da planície está sendo deslocado em definitivo para a parte alta do Pantanal. E a falta do boi bombeiro pode levar a incêndios ainda maiores no futuro. É, meu amigo, viver e trabalhar no Pantanal do Brasil é para os fortes. A região apresenta dificuldades operacionais extremas. O ciclo da pecuária de corte pantaneira ainda é longo. Para uma vaca criar pode demorar quatro anos. E técnicas de desmame precoce e inseminação artificial não são práticas comuns, mas apenas tendências. É preciso lembrar também que a pecuária pantaneira é muito importante para a produção de bezerros do Brasil. E em tempos de seca muito forte, como a deste ano, a aparição de bezerros cai. E o seu bife, que é o resultado final de todo esse ciclo, corre o risco de ter a oferta bem reduzida. Mas eu vou repetir o alerta porque parece que muita gente não está se atentando para a gravidade do cenário. Se esse êxodo de bovinos de fato estiver ocorrendo, um aumento considerável de incêndios poderá acontecer no futuro. Mas é claro que ambientalistas ou cientistas formados em alguma universidade socialista desse planeta, quase sempre sem nome e endereço, vão ilustrar matérias com o vié científico ralo, divulgadas por aquela parte da imprensa que só toca notícia contra o Brasil, afirmando que nada do que estamos te falando agora é verdade. E aqui vai um recado para todos esses ecologistas de beira de praia ou da Avenida Paulista, que não param de repetir que a saída do homem e do gado é que vai ajudar na preservação do bioma do Pantanal. Para esse tipo de ambientalista e também os cientistas, pouco reconhecidos até pela própria família, temos o seguinte recado. Tire os pés da areia da praia e da Avenida Paulista e viaje até o Pantanal para ver e ouvir em loco o que de fato está acontecendo nessa região do Brasil. Mas olha, não é viagem de turista não, viu? Que fica uns três dias, tira umas fotos para lacrar nas redes sociais e já volta correndo para a cidade grande. Não, a proposta é pegar no pesado, meu amigo. É andar debaixo do sol escaldante para colher dados que mostram a realidade daquele bioma e se dispor a ouvir com muita atenção o relato de uma crescente leva de produtores de gado que há anos vem sendo massacrados. E por conta disso, decidiram deixar a atividade, gerando o ambiente ideal para que no futuro próximo donos de fundos e ONGs que se escondem debaixo do manto da ecologia mas que têm apenas interesses comerciais comprem ainda mais terras baratas na região e passem a explorar o Pantanal. Criando novamente gado, só que dessa vez mostrando ao mundo com os mesmos grandes cientistas que é preciso a ajuda do boi para o Pantanal existir. Quem está a milhares de quilômetros do Pantanal brasileiro precisa entender definitivamente que a pecuária não precisa tanto do Pantanal mas o Pantanal precisa muito da pecuária. Portanto, enquanto tiver boi o Pantanal jamais vai virar deserto. Avante pecuária de corte do Brasil só com informação profissional e investigativa séria de mercado é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business O amanhã do agronegócio Hoje O amanhã do agronegócio O amanhã do agronegócio O amanhã do agronegócio O amanhã do agronegócio